Hey! Você conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura nerd e geek como ela é deliciosa. Veja aqui tudo o que te interessa, com conteúdos de games, filmes, cosplayers, livros e séries. E com gameplays de vários consoles. Venha conhecer a Nerdlicious. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Venha pra Nerdlicious você também! E... eu platinei o game, né? Cara, pra quem gosta do estilo Metroidvania, esse jogo é fenomenal. Muito lindo. E, cara, eu não achei defeitos nenhum nesse game. Então, só passando pra lembrar antes. Links na descrição da Nerdlicious. A Delícia de Ser Nerd. É... Tanto do site quanto do YouTube deles. Cara... Não tem o que falar. Vamos pra gameplay que... Eu fiz aqui, ó. Aqui eu já finalizei. Eu vou começar um novo game. É... E vamos pra gameplay começar. Mano, esse jogo é muito lindo. Ah, e lembrando, está em português, tá? Eu não vou ler, porém... Já está aí pra vocês. Está em português. Quem quiser dar uma pausada pra ler. A história. O game está disponível já na eShop brasileira, tá? Pra você comprar no dia que você está vendo esse vídeo. Eu peguei antecipado. E... Mano, eu joguei muito, 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 muito. Eu gostei muito do game. Ele é bem inspirado no... Castlevania Symphony of the Night, mano. É... Cara... A pixel art é... Maravilhosa, cara. Aqui é os botões, tá? Você vai precisar usar. Eu já vou explicar os botões. Vamos lá. O A pula. O B ataca. Os outros botões ainda não tem. É... O L, você dá uma esquiva pra trás. Direcionar o normal, tá? Caso você quiser atacar pra que ângulo que você quiser. Você pula... Se você pular e apertar pra baixo, você tira tudo pra baixo. É... Atira, não. Dá espadada. Se você apertar o mais, você vai ver o seu inventário. Por enquanto não tem nada. Então vamos lá. O mapa ainda não tem nada. Ah, lembrando que ainda não tem. Mas você vai adquirir alguns... Alguns poderes, tá? Aqui já não dá pra passar, que é a porta. Ah, é. Esqueço que não tem pulo duplo. Não dá pra lá. Então, o jeito é voltar. Pra onde a gente veio. Só por ali não dá pra ir ainda. Nelo up. Subiu Nelo. Tô me dando. Beleza. Cara... É muito... Ah, peguei o primeiro espírito. Do ar. Tá, agora eu posso flutuar E você não toma dano Isso que eu save, beleza Aí você pode controlar Ainda só tem esse Ah, não preste atenção Tá, não tem nada secreto aqui Ah, esse aí eu não sei falar o nome dele O marido dela Ah, tem um plot twist muito legal nesse game Então vale a pena Eu zerei em nove horas mais ou menos Eu acho que 11 horas pra completar 100% Vamos aqui pra cá, não fui? Ah, fui Aqui o outro lado lá Ah, aquela parte que eu não conseguia passar Essas magias de fogo aí eu vou Ah, esse aqui é o teleporte que nem tem Metroid Entendeu? Entendeu? O próprio Passylvania Ah, não A gente ainda não sabe respirar debaixo d'água Você vai adquirindo as coisas Ah, não Toma dano pra caramba Ah, não Toma dano pra caramba Ah, não Beleza Beleza É pra lá Vou pegar o Espírito de Fogo Ah Espírito de Fogo Agora você aperta R Pra trocar os Espíritos, tá? E você não toma dano E ganha poder Passando nessas correntes de fogo e de ar Beleza? E cada vez que carrega 100% você ganha vida Tem alguns inimigos que vão tomar dano E alguns inimigos que não vão tomar dano Aqui ele tá mostrando que toda vez que você bate com um poder você ganha energia pro outro poder, entendeu? Vamos lá Ah, peguei uma espadinha Com a faquinha um pouquinho melhor Beleza Mais um level subido Ah, não E toda vez que eu tomo dano reseto o outro, entendeu? Tá, o cachorrinho ficou preso ali Tá, explorar as salas Ah, quando você vê essas carnes melhoradas Você bate E ó Quando você tá no level 3 você recupera a vida Bom, ganha aí o primeiro arco Agora você apertar X pra usar Entendeu? Se você apertar o... Pra cancelar você dá um apacado Pra cancelar você dá um apacado Você não perde, você não precisa pegar flechas, tá? As flechas são infinitas, porém Até você ter o... Você tem que ter mana, entendeu? Pontos de mana e magia Aqui é o puzzlezinho simples Ah, e ela recogiteia, tá? Quando você... Quando você bate no ferro ela recogiteia Nossa, agora foi horrível, hein? Tá aqui Isso Como eu falei, aqui você não toma dano Tem que mudar O espírito da cor Da cor certa Aqui não dá pra ir ainda Pra pegar esse poder Porque eu não liberei a porta Ah, não! Era que agora eu fico confuso Beleza, eu tava confuso Nossa! Já tem esse bichão aqui? Olha, eu não tomo dano do inimigo Se eu tiver com a... O poder correspondente Pela parte que eu não passar Vou só ver aonde que eu não fui Ah, tá! Aqui eu vou pegar uma arminha melhor Não, não é, mano Não, não é, mano Não, não é, não é, é porta azul Aquela porta azul não dá pra ir Hum, tem caminho pra trás que eu não fiz Então vou pra lá Cara, esse jogo é muito gostoso, cara Sinceramente Fazia tempo que eu não jogava um jogo bom Nesse estilo aqui Fazia tempo, hein? O último mesmo, mas acho que foi 5 of the night Nossa! Não, aqui eu vim Tá, era em... Onde que eu não fui? Aqui! Ah, em cima Pra cá que eu não fui Não, pra cá eu fui Não fui pra cima Aqui Pula aqui Cachorrinho Pra cá eu acho que não dá pra ir ainda Não dá Ah Espera aqui, agora eu tô confuso Tá, lá atrás de novo Estava lá e fiz besteira de voltar Só pra ter certeza Tá, caminho de certo A trilha sonora é maravilhosa também Muito bom O Y ainda é pra você pegar os poderes, tá? Mas o Y ainda não dá pra ser usado Aqui, ó Eu não tinha visto Aqui, ó Agora eu já posso usar A magia Agora todas as portas azuis eu posso sair Ah, 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 ah Esqueci Eita Ah é As visões dela Pessoal, pra quem estiver assistindo Dá uma forcinha pra nós aí Se inscreve no canal Nós estamos querendo Bater mil inscritos E aí, se vocês puderem ajudar a gente E gostarem do conteúdo Dá uma forcinha aí, beleza? Então, tá aqui Tá Bom, tem um caminho lá em cima Uhum Ah, tem uma porta lá em cima Que Ah, não Ele tomou um pouquinho Mais de dano da outra Ah, esqueci Ah, e quando você tá num lugar Que não tem chama Ela se adapta até uma parte, tá? Ela não Fica flutuando pra cima O tempo todo Né, agora Agora esqueci de pular Ah, eu não sei ainda Ela não sei usar esse poder A rasteirinha é poder Tá Agora vamos Lá pra baixo de novo Lá pra baixo de novo Ah, cara, é... Vou para baixo Eu vou fazer gameplay até o primeiro chetô Tá, aqui foi o caminho que eu vim Ah, eu usei o especialzinho aqui, mas... Vai que interfira Tá, vai descendo Mais um, dois, três, tá Ah, aqui no cantinho aparecem as fraquezas Quando eu bato Parabéns Ah, ele é a fraqueza dele Contra vento e contra Contra o... O fogo Ah, o vendedor Ih, eu estou com bem pouquinho a moeda Eu encontrei um exploit aqui desse game Que dá para você ganhar dinheiro que me... Só que é... É meio que trapaça Porém... Vou tirar uma espadinha aqui Essa espadinha de cobalto aqui é interessante Não vou comprar nada agora, não Pera, deixa eu marcar... Tá Nossa, troquei bem na hora, errado O fogo não acerta se tiver com poder de fogo O que é um movimento que eu não fiz aqui? Ah, vou aumentar meu MP Beleza Aumentou 10 de vida O máximo é 140, tá? Não sobe muito Ambos os dois Tá ótimo Bati à toa Aqui é o espinho Você não morre sem treinamento Porém, você perde muita vida O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? O que é um movimento que eu não fiz aqui? Sempre batendo nas paredes pra ver se tem... Tem paredes secretas Se eu não me engano aqui tem Se eu não me engano Só que eu acho que agora não dá pra acessar Não, não dá Não dá pra acessar agora Vou dar especial aqui porque... Ah, agora dá, agora é Não, apertei sem querer Se eu apertar L você vira Ae Tomei dois votos Ah Deixa eu recuperar vida aqui Deixa eu voltar, ai Beleza Acho que aqui é chefe, hein Vamos tentar passar o primeiro chefe Aqui é soca, soca coisa Soca especial Soca especial Então A gente já sabe Já sabe Tomei 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 O que é isso? Tenso, tenso, tenso... Recupera a vida em tudo isso... Beleza... Essa é a sequência... Volta um pouco... Mais um pouquinho já mata... Nossa, acho que eu corri antes... Corri antes... Matei... Pegamos a horta do dragão... Ela não tem utilidade, tá? Então é isso... Então é isso pessoal, vou ficando por aqui... Se vocês gostaram... Eu recomendo muito esse game... Cara... Fazia tempo que eu não jogava um jogo bom... Não, mas bom mesmo... Eu fiquei muito feliz... De ter pegado esse jogo aqui... Pra mim foi um dos melhores... Já... Já tá na minha listinha do ano já... Uma dos melhores do ano... Fazia tempo que eu não pegava um jogo bom... Assim, desse jeito... Nesse estilo... E olha... Parabéns, hein? A desenvolvedora... Ladybug... Ladybug... É... E muito obrigado... Nerdlicios... Pela confiança... Sempre tá contando com a gente, hein? E é isso... Muito obrigado a você que tá assistindo... É... Esse game está já disponível... Na eShop brasileira... Ou na americana... Ou em qualquer outro país... É... Eu não sei exatamente o valor... Mas deve estar em faixa de 50 reais... Dá umas 11 horas de gameplay... Mais ou menos... Se quiser fechar... Fora que tem um modo... Pra você lutar com os chefes... E... Cara... Cada... Cada vez que você vai jogando... Você vai... Descobrindo coisas novas... É... Recomendo muito... E é isso... Não esquece de se inscrever aqui no canal... Dá um joinha... Pra ajudar a nós a chegar... A mil inscritos... É... Entra lá no... No link da descrição... Ou no primeiro comentário fixado... Na Nerdlicios... Conheça Nerdlicios... É... Veja a matéria que vai sair lá... A matéria escrita... E é isso... O jogo é sensacional... Cara... Muito obrigado... A Nerdlicios performance aí... Pra nós... Nossa... Maravilhoso... Maravilhoso... E é isso... Vou ficando por aqui... Até a próxima... Valeu... Falou... Pra cap later... Maravilhoso... Maravilhoso... Maravilhoso...